Atividade estritamente técnica, edifício, eu chamo de engenharia social, nem é engenharia de transportes. Então isso não é um problema de léus, exatamente, é um problema a nível brasileiro, né? Mas que prejudica a vida de pessoas de maneira que, talvez, muitas pessoas nunca vão imaginar o que é, representa o transporte na vida de muitas pessoas. Se você não passa pelo problema, você não liga, essa é a verdade. Primeiro, parabenizar, Péola, pelo resultado do trabalho, está lindo, apesar de ser triste a realidade. Mas você toca na gente, que eu acho que isso aqui é o importante no trabalho como esse, que é sensibilizar as pessoas que estão aqui. Infelizmente, o número de pessoas é pequeno, mas eu acho que nós podemos ser muito maiores e atingir muito mais pessoas, porque são pessoas que estão aqui, são aquelas que deveriam estar, não é assim? E eu creio que nós temos uma grande oportunidade de, nesse momento, apesar de ter apenas um representante agora da Associação de Deficientes, de clamar para essa associação, quem é o outro? O senhor está representando qual a Associação de Deficiência? Cadef? Muito obrigada. Então, tem dois representantes. Então, dizer esses dois representantes, em primeiro lugar, que eles se unam. Hoje, nós temos aqui em Léo cinco associações, porque brigam por questões partidárias. Não importa o que seja. Eu acho que vocês têm algo que é muito mais importante, que é o que vocês todos precisam, que é o respeito à condição e à inserção de vocês. Então, a inclusão do deficiente na sociedade, ela é muito maior do que qualquer outra questão. E eu vou ficar muito triste se eu souber que vocês não conseguiram isso, que é o mínimo. Aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Estão todos na mesma condição. A segunda coisa é a seguinte. Nós estamos em fase de trabalhar o plano de metas do município de Léo. O Comitê Estratégico e Léo Sustentável ainda não discutiu as questões do desenvolvimento social. Foi adiado. Que bom que foi adiado. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Vai ser o momento de nós nos prepararmos. E aí eu quero solicitar a Péola e ao Jonathan, que é o coordenador desse projeto, e a Péola que está fazendo esse trabalho junto com os alunos, que já comecem a preparar sugestões daquilo que deve ser incluído como indicador para as questões sociais referentes a essa condição, que é a condição do deficiente físico na cidade de Léo, para que dê tempo de a gente alcançar ainda a LOA, que é a lei orçamentária anual. É claro que o município não vai atender a tudo de uma só vez, mas nós podemos começar. Agora, acima de tudo, os dois representantes que estão aqui, eu quero que vocês assumam com cada um de nós que não têm a condição de deficiente físico, mas que sintam as mesmas dificuldades que os deficientes. Eu, quando penso em ir ao teatro, eu penso assim, ai meu Deus, vou ter que descer as escadas, ai meu Deus, eu vou ter que ir lá, ai meu Deus, será que o banheiro vai estar limpo? Ah, eu me pregunto se o banheiro vai estar limpo. E eles não têm condição nem de ir ao banheiro, porque é escada. Imagine que loucura, né? E que a gente normalmente não para para pensar nisso. Então, eu quero que vocês assumam o compromisso de se colocar de forma humilde e convidar os demais representantes de associação de deficientes e não quero justificativa. Não abra a boca para me falar de nenhuma justificativa que seja partidária ou porque ninguém quer ou porque não quer. Não me interessa. O que me interessa é que vocês se comprometam e estejam à frente para unir todos vocês num só movimento, porque isso é que vai fortalecer. E para de pensar que é vereador ou deputado que vai resolver o problema de cada um individualmente. Porque se vocês estiverem pensando isso, eu vou me envergonhar. E eu quero crer que não, apesar de alguém um dia ter dito isso para vocês. Mas ser um direito que é nosso enquanto cidadão. Então, vamos pensar nisso, Paula, por favor. Desculpe o tempo que eu tomei, mas é porque realmente indigna a mim ter que tomar conhecimento das coisas nesse nível. Eu já sabia de alguma coisa, mas eu fiquei muito mais tocada depois da apresentação. Muito obrigada. É de coração para você, querida. Um beijo. Um minuto, está certo. Dizer aqui a socorro, essa palavra de socorro aqui foi brilhante. E dizer que na condição de representante da CADEF, que é a Casa de Apoio aos Deficientes Físicos de Ilhéus, a nossa companheira Adelvira não pôde. Inclusive, ela está no TCC, que ela está fazendo serviço social. É da essência dela. E dizer o seguinte, que foi a única associação que peitou a Prefeitura e a Secretaria de Associação Social e brigou, que brigou mesmo. Chegamos lá com o doutor Olivan, o promotor, que é da fase de idosos e deficiência física. Nós brigamos e conseguimos derrubar dois decretos que o prefeito fez, está certo? E a secretária também, praticamente mobilizando, imobilizando, melhor dizendo, todas as pessoas com deficiência no município, está certo? Que foi aquele decreto colocando que todas as pessoas tinham que fazer seu recadastramento lá na secretaria que não tem acessibilidade. Nós peitamos sim, chamamos o promotor à responsabilidade e ele teve que fazer. Nós fizemos, inclusive, o decreto que foi acionado pelo prefeito. Nós é que fizemos, nós que redigimos. E o secretário, aliás, o assessor, não, 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 jurídico, que não sabia, banana de nada, desculpe aqui, está certo? Fez, apenas assinou, encaminhou para o prefeito. Porque a secretária de assistência social, que era a primeira dama, aliás, que é a primeira dama, secretária de assistência social, não conhecia de nada. Fez, passando pelo prefeito, dizendo que todas as entidades tinham que estar lá na secretaria. E o que é que eles fizeram? Colocaram um todo na frente da secretaria para dizer que estava trabalhando, porque não tinha acesso. Os deficientes não tinham acesso. Está certo, gente? Então, tudo isso, inclusive, nós vamos brigar para que o decreto-lei que faz com que o deficiente tenha apenas seis passagens, seja um passe livre. Essa casa aqui aprovou essa semana, idoso com 60 anos tem passe livre. Só que é livre como? É limitado, só tem quatro passagens, seis passagens e o direito de ir e vir. Então, é isso aí. Foi a única associação. Nós, sim, brigamos pelas outras entidades também. Nós chamamos as outras quatro, aliás, as outras três entidades, a responsabilidade para poder ter isso. E está aí, inclusive, o acesso, Paola, que a senhora colocou muito bem aqui, tanto na secretaria de assistência social, que eles querem fazer ali como se fosse um serviço social, e não é, porque existe o SCRAES e o SCREAS. Nós colocamos, inclusive, na reunião que foi ampliada com o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Secretaria de Assistência Social, de que o SCRAES e o SCREAS têm que atender a pessoa com deficiência. Não é sair de seu bairro, no nosso lado da Vitória, que agora saiu de lá do nosso lado da Vitória, está lá no sol e mar. O pessoal, gente, como é que é? Vai ter que pegar um ônibus? Será que a secretaria vai ter um carro para poder pegar a pessoa que mora ali no bairro do nosso lado da Vitória para poder ir lá no sol e mar? O que é isso, rapaz? Então, se existe um CRAES e um SCREAS, é ali que tem que atender o pessoal para poder fazer o seu recadestamento no BPC, o seu recadestamento do passe livre, tudo isso. Então, nós, viu o socorro? Foi bom você, a senhora, provocar, porque nós colocamos isso e colocamos o prefeito e a secretária no seu direito de ter ação social para a pessoa que dela necessita. Muito obrigado. Eu posso fazer uma pergunta para os dois ali?